Bom domingo a todos, aqui é a Kenny, vlog da Kenny, tô só passando gente pra desejar um bom domingo a todos e falar também né, da Airfryer no caso, que eu tenho aqui, essa maquininha que já tá um pouquinho até antiga mas eu amo ela, muito boa, ó, franguinho, ó, eu gosto mais um pouquinho moreninho, ainda não tá bom aí eu coloquei aqui ó, 200 graus, uns 16 minutos, maravilhosa gente, eu surpreendi, e aqui eu vou tá mostrando também ó aqui a panela elétrica de pressão da Filco, a Filco Gold tá mostrando aqui a vocês, eu já fiz o feijãozinho de domingo, ó super indico também, quem puder comprar, maravilhosa, o feijãozinho fica no ponto feijãozinho aqui no Nordeste, que a gente bota muito costela de charque eu só não coloquei calabresa, tô dando um tempinho na calabresa gente só pra fazer um vídeo pra vocês mesmos, mostrando um pouquinho do meu domingo e agradecer aos inscritos e dizer que se inscrevam gente e falar também, né, que esses utensílios de, os elétrons que hoje em dia tem, né gente, ajuda muito, ajuda muito a dona de casa muita praticidade deixa eu colocar aqui a tampa, deixa eu ver se eu coloquei certinho tem que colocar sempre no cadeadinho aqui, ó vou tirar aqui que eu não coloquei certa não, gente ó, coloca sempre aqui, ó cadeadinho e gira, acho que ela tá pronta alguma coisa aqui a pressão, né, do feijão e é super linda, né gente super indico a vocês e beijo a todos, um beijo da Kenny obrigada gente, obrigada os inscritos dá like e se inscreve no canal que vai ter muita novidade um beijo